Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer se reúne com ministros para discutir temas ligados à infraestrutura. Vamos voltar a conversar com Paulo De Horti que traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Paola. Oi Daniela. O núcleo de infraestrutura é um dos núcleos temáticos criados pelo governo para tratar de temas comuns a mais de uma pasta aqui da esplanada dos ministérios. Esta reunião ocorre neste momento aqui no Palácio do Planalto. Participam da reunião os ministros do Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, do Meio Ambiente, Sarney Filho, de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, da Integração Nacional, Hélder Barbalho, das Cidades, Bruno Araújo e do Planejamento, Diogo Oliveira. Participam também da reunião os líderes do governo no Congresso. Na semana passada ocorreram outras duas reuniões desses núcleos temáticos, as reuniões do núcleo institucional e do núcleo econômico. Amanhã o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reúne com representantes das centrais sindicais às 15h aqui no Palácio do Planalto. O tema dessa reunião vai ser a reforma da Previdência Social e as propostas para recuperar a saúde da Previdência. E o governo liberou 50 milhões de reais para os hospitais universitários. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Eles são usados para qualificar e ampliar os serviços do Sistema Único de Saúde à população. Desde a criação, em 2010, o programa já destinou quase 3 bilhões de reais para unidades de todo o país. No ano passado, o investimento foi de mais de 828 milhões de reais, o que permitiu 23 milhões de atendimentos ambulatoriais e internações nos hospitais universitários. Aqui no Hospital Universitário de Brasília, cerca de 750 mil reais vão poder promover melhorias, como compras de material e reformas. O valor faz parte de um total de 49 milhões e 800 mil reais anunciados nesta semana. Os recursos são utilizados tanto na reforma estrutural do hospital, quanto na renovação e na ampliação do parque tecnológico, na compra de novos equipamentos e na substituição de equipamentos obsoletos, como, por exemplo, equipamentos de endoscopia, de ultrassonografia, para otorrinolaringologia e outras especialidades. O investimento atende instituições universitárias que cumprem metas de qualidade, desenvolvimento de pesquisa e ensino. Os repasses liberados este ano já chegam a 325 milhões de reais. Já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os estudantes pré-selecionados têm até o dia 1º de julho para apresentar os documentos nas instituições de ensino. São ofertadas, no segundo semestre deste ano, mais de 125 mil bolsas parciais e integrais em 901 instituições particulares de ensino superior. E atenção, quem se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio começou no fim de semana o 2º simulado do Enem. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ainda ver se a nota é suficiente para o curso escolhido. No dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes têm em média menos de 3 minutos para responder cada questão. Quem não estiver atento pode perder essa corrida contra o relógio. Muitas questões, acho que estavam em cerca de 180 questões, mais a redação. Eu fiz em 2015, não tinha experiência nenhuma, fiquei nervosa. Para ajudar na preparação dos alunos, eles contam com a plataforma de estudos à hora do Enem. Lá os estudantes podem acessar exercícios, videoaulas e também simulados. No sábado, começou o 2º simulado oficial da plataforma Hora do Enem. Desta vez, os participantes vão ter até o 3 de julho para realizar a prova. Lembrando que os alunos que não têm acesso à internet podem fazer a prova em locais indicados pelo Ministério da Educação. Pode se avaliar e o próprio site já oferece um programa de estudos. Há pessoas que estão interessadas em estudar, mas que não têm, às vezes, uma orientação de como estudar especificamente para o Enem. Lucas vai fazer o Enem pela primeira vez e acredita que o simulado vai ajudá-lo a ganhar experiência. As expectativas são boas porque o simulado traz muitas vantagens para a gente, nos ajuda a descobrir as questões, como estudar elas e também o tempo para a gente aprender a administrar. No primeiro simulado nacional, mais de 710 mil estudantes fizeram as provas online. 85% deles eram alunos de escolas públicas. E o programa A Hora do Enem é transmitido aqui na TVNBR, de segunda a sexta-feira, às 12h30 da tarde. A partir de julho, a bandeira tarifária da conta de luz será verde. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a recuperação do nível dos reservatórios de água do país favoreceu a produção de energia elétrica. Outros fatores que ajudaram foram a redução do consumo e as novas usinas do sistema elétrico do país. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.